Aô, ferramenta, falamos de amor no Brasil inteiro, sem alunos, por ferramenta. Quando o coração doer, vai lembrar de mim. Quando a solidão chegar, não vou estar aqui. Vai lembrar do passado, o que fez errado, você vai chorar, vai chorar, vai chorar. Agora é tarde, pra se arrepender, não quero mais saber, eu vou andar pra frente. Não deu valor ao meu amor, agora pode chorar, pode chorar. Eu não vou mais voltar. Quando o coração doer, vai lembrar de mim. Quando a solidão chegar, não vou estar aqui. Vai lembrar do passado, o que fez errado. Você vai chorar, vai chorar, vai chorar. Agora é tarde, pra se arrepender. Não quero mais saber, não quero mais saber, eu vou andar pra frente. Não deu valor ao meu amor. Agora pode chorar, agora pode chorar. Agora pode chorar, pode chorar, eu não vou mais voltar. Agora é tarde, pra se arrepender. Não quero mais saber, não quero mais saber. Não quero mais saber, não quero mais saber. Não quero mais saber, vou andar pra frente. Não deu valor ao meu amor. Agora é tarde, pra se arrepender. Agora pode chorar, pode chorar, eu não vou mais voltar. Agora é tarde, pra se arrepender.